Olá pessoal, vamos conversar hoje de uma forma super resumida sobre a formação da nota corda? Bem, aqui nós temos o embrião na sua fase trilaminar, sendo formado pelo endoderma, mesoderma e ectoderma embrionários. Aqui nós podemos ver que a parte de cima, a cavidade que envolve esse embrião, a chamada cavidade amniótica, foi retirada para facilitar a observação do disco embrionário. Podemos ver também a partir dessas linhas aqui cor de rosa, que as células estão migrando via sulco e foceta primitiva, ou seja, as cavidades da linha e do nó primitivos, formando esses três tecidos embrionários aqui. Podemos ver que as células que migram pela frente da região do nó primitivo vão formar uma estrutura chamada nota corda. Essa estrutura vai sair aqui da foceta primitiva, a cavidade do nó primitivo, se direcionando para a região cefálica, até ser limitada pela placa pré-oral ou pré-cordal. Podemos ver então essa mesma estrutura aqui nessa figura inferior. As células que migrarem pela região anterior do nó primitivo vão formar a nota corda. Entretanto, essa nota corda que tem função de sustentação no embrião e tem função de indução de diferenciações de outras estruturas, ela não se forma inicialmente como nota corda, que é um bastão, que tem uma consistência um pouco mais rígida que uma gelatina. Essa nota corda se forma como um tubo e aí ela é denominada de processo nota cordal. Durante esse processo de formação, essa estrutura que tem uma forma de L, ela desce aqui e segue para frente, até chegar lá, conforme eu disse anteriormente, na placa pré-cordal ou pré-oral, essa estrutura então, conforme pode ser visto nessa figura aqui em corte longitudinal, ela vai se diferenciar de processo nota cordal na forma de bastão para nota corda. Para isso, a parte inferior da nota corda, formada pelo endoderma embrionário e pelo mesoderma intraembrionário dorsal, elas vão degenerar, abrindo um espaço que vai conectar o saco vitelino com a cavidade amniótica localizada anteriormente. Também pode ser visto que para que essa conexão ocorra, a parte inferior do tubo do processo nota cordal vai desaparecer. Forma-se então uma estrutura provisória que conecta a cavidade amniótica com o saco vitelino. Essa estrutura é chamada de canal neuroentérico. Posteriormente, vai ocorrer uma reptilização da parte inferior do embrião, representada pelo endoderma intraembrionário, da parte um pouco acima desse endoderma, o mesoderma intraembrionário dorsal, e também da parte inferior da nota corda, que ao se reptilizar, ao sofrer essas mitoses, vai deixar de ser um tubo para formar um bastão. E aí vai passar a ser chamada de nota corda. Podemos ver isso então, aqui, o processo nota cordal sem a parte inferior, durante então a mesma visão que nós estamos vendo aqui, só que aqui é um corte longitudinal e aqui é transversal. num segundo momento, começa o processo de reptilização e, ao final, nós vamos ter a formação de uma estrutura que vai, daqui a pouco vai deixar de ser tubular e vai ser em forma de bastão, passando a ser chamada de nota corda. No futuro, essa nota corda, que é tão importante e que, por isso, dá nome ao nosso grupo de seres vivos, os chamados cordados, essa nota corda, no adulto, ela deixa de existir, sendo representada apenas pelo núcleo pulposo, o interior do disco intervertebral. Essas estruturas aqui, que lembram um pouco aquele chiclete, o babaluna, é isso? Que tem uma cobertura externa de cartilagem, que é o processo nodoso, e uma estrutura gelatinosa no seu interior, o núcleo pulposo, que vem da nota corda. É esse núcleo pulposo que, muitas vezes, extravasa no processo de hernia de disco, comprimindo os nervos, as terminações nervosas aqui, e deixando uma vértebra em contato com outro, dando aquela dor enorme que só quem tem hernia de disco conhece. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!